Ontem, dia de caos, um apagão nacional afetou todas as cidades do estado e mais de 6 milhões e meio de imóveis aqui na Bahia. Além da falta de energia e internet, a terça-feira foi de prejuízos no comércio e dificuldade na volta pra casa. Vamos ver como foi na reportagem agora de Tayane Barros, dia de apagão, dia de confusão, dia de caos e de muito prejuízo. Não é isso, Tayane? Uma terça-feira de muitos transtornos em quase todo o país. Um apagão deixou os brasileiros sem energia elétrica e internet durante toda a manhã e parte da tarde. A gente ficou aguardando a energia retornar, porque temos pacientes agendados e vários pacientes ficaram sem atendimento. Na Bahia, mais de 6 milhões de imóveis ficaram sem energia, segundo a Neoenergia Coelba. Em Salvador, foram 170 bairros atingidos e para quem depende do trabalho para manter as contas em dia, ficou no prejuízo. As vendas tinham público para comprar, o problema é a máquina de cartão não funcionar, então a gente ficou praticamente sem vender nada. Não houve faturamento, porque no caso aqui é um restaurante, então a falta de energia deu às 8 horas e a gente não conseguiu produzir. 25 estados e o Distrito Federal foram afetados pela falta de energia elétrica, com exceção de Roraima. Na Bahia, o apagão pode ter gerado um prejuízo nas vendas de mais de 2 milhões de reais por hora, segundo a Fé Comércio. O apagão pode ter afetado uma parcela mínima nas vendas, nada que altere a dinâmica no mês, ou seja, sem grandes motivos para preocupação. Mesmo com o retorno da energia elétrica, a situação continuou complicada para os usuários do transporte público em Salvador. Eu não sabia que o metrô estava fechado, e aí resolvi vir para cá para pegar uma outra condução, para após isso pegar ainda mais um ônibus. Quanto eu vou ter que esperar para chegar em casa? Aproximadamente uma hora, coisa que eu tirava em 15 minutos. Estava um calço para chegar em casa. E não foi só isso. O fornecimento de água também foi afetado em 367 municípios baianos. Já as escolas da rede particular, municipal e estadual de ensino tiveram que encerrar as aulas mais cedo. As causas do apagão nacional ainda estão sendo investigadas. É, dia complicado. Eu não concordo com o rapaz que falou aí que não foi motivo de preocupação. Muita preocupação, sim. Você não consegue vender seus produtos, tem um prejuízo danado, motivo de preocupação. É sim, faz falta e muito.